E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a terceira e talvez última parte da nossa aula 9 do curso Shell GNU em que nós estamos falando dos redirecionamentos. Só para lembrar, o redirecionamento acontece na quarta das cinco etapas de processamento de uma linha de comando. Ou seja, antes mesmo do comando ser executado, os redirecionamentos já estão disponíveis. Nessa parte da aula, nós vamos falar de um recurso que o Shell oferece, que é a possibilidade do utilizador criar os seus próprios descritores de arquivos e assim manipular arquivos através de outros identificadores de descritores de arquivos que não aqueles da entrada padrão, da saída padrão ou da saída padrão de erros. Quem trabalha com outras linguagens de programação, como o PHP, a linguagem C, C++, etc. está acostumado a um procedimento, a uma série de passos a seguir para trabalhar com arquivos, para enviar os dados para um arquivo, para ler os dados em um arquivo ou até para fazer a leitura e a escrita de dados em arquivos. Esse procedimento geralmente envolve três passos, que é o que nós estamos vendo aqui no nosso slide, que são basicamente solicitar do sistema operacional um descritor de arquivo, que a gente não chama de descritor de arquivo nessa situação, a gente chama de handler. E a gente solicita esse handler, esse identificador ao sistema operacional, através de uma operação de abertura de arquivo. Vou representar aqui apenas com a palavra open. E ainda nessa mesma instrução, a gente informa o nome do arquivo e a operação que a gente quer realizar. Por exemplo, leitura ou escrita, ou leitura e escrita, enfim, cada linguagem tem a sua forma de implementar isso. O importante é que ao fazer isso, nós temos como o retorno dessa operação, como resultado dessa operação, um valor, um número, um identificador, um objeto, aí depende da linguagem, que é exatamente o que a gente vai utilizar para manipular esses arquivos. Aí, dependendo da operação, a gente vai fazer o que tiver que fazer com o arquivo e ao final de toda essa manipulação do arquivo, a gente fecha o acesso a este recurso, que é o que o handler representa, o manipulador. No shell, não é muito diferente. A diferença que a gente vai encontrar é que, por padrão, como você já sabe, todo o processo recebe três descritores de arquivos. A saída padrão, a entrada padrão, a saída padrão de erros. E esses descritores de arquivos ficam associados a cada um dos processos. O shell é um processo também. E, portanto, ele também recebe esses três descritores de arquivos por padrão, assim que é iniciada uma sessão qualquer. Seja num script, seja num terminal, seja lá a sessão do TTY, o shell sempre vai receber também esses três descritores de arquivos padrão. Mas você pode acrescentar descritores de arquivos ao shell utilizando o comando interno exec. O exec é um comando que, geralmente, é utilizado para executar um outro comando qualquer, de forma que este comando executado substitua o shell onde ele foi iniciado. Então, se eu executar aqui exec comando, o comando vai tomar o lugar do shell neste processo que está em execução e, ao ser encerrado, nem terei nenhum shell. Eu posso fazer, inclusive, aqui, neste nosso exemplo, o exec do próprio bash. E, com isso, a minha sessão do bash será reiniciada. Aliás, é uma ótima forma de reiniciar o shell assim que você faz alterações, por exemplo, no seu .bash.rc. Apenas fazendo o search, você não está limpando variáveis que podem ter sido definidas ao longo do uso da sessão do shell. E, dessa forma, com o exec, você tem uma sessão do shell novinha em folha. Porque esta nova sessão, iniciada pela chamada ao executável do bash e, substituindo a sessão em curso do mesmo bash, o bash substituirá o bash que está sendo executado. Teclando o Enter aqui, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu, vai por mim. A melhor forma de comprovar isso, aliás, não seria como eu estou fazendo, né? É melhor a gente criar aqui uma outra forma de demonstrar. Por quê? O PID, por exemplo, não é uma boa ideia. Veja, eu vou fazer um echo do PID da sessão corrente do shell. Echo, cifrão, cifrão. E isso me dá um número 134403. Esse é o PID associado à execução deste bash neste momento, nesta sessão, neste terminal. Se eu fizer exec bash novamente, aliás, eu nem perco o histórico, né? Se eu fizer o exec bash e tentar expandir novamente o PID da sessão corrente, vocês vão ver que é o mesmo PID. Por quê? Porque, é como eu disse, o exec faz com que o comando que está sendo executado substitua o shell no processo em execução. Então, ao iniciar o executável do bash, na sessão corrente, eu continuo no mesmo processo, mas eu estou executando outra coisa. Neste caso, o nosso é o próprio bash. E eu ainda posso comprovar de uma forma um pouco mais visual, por exemplo, criando uma variável, variável var, e eu vou dizer que essa variável tem o valor teste. Teste, fazendo o echo de var, repara que eu tenho a expansão do valor teste. Executando novamente o bash através do exec, vamos fazer aqui, ó. Achei, teclo Enter, e agora eu vou tentar expandir novamente o valor na variável var. Então, aqui, ó, echo cifrão var. E esta variável var não tem valor nenhum. Inclusive, se eu fizer aqui um declare menos P de var, você vai ver que var não foi encontrada. Ou seja, a variável não está sequer definida. Só para comparar, vamos redefinir a variável var. Eu vou dizer que var agora é igual a banana. Fazendo o declare menos P de var, eu vejo que a informação sobre esta variável está disponível para mim, porque a variável var, desta vez, está definida. Agora, deixa eu limpar aqui, porque o exec tem outra característica. Na verdade, a sintaxe completa do comando exec seria exec, comando, e ao executar este comando no processo corrente, eu ainda poderia associar a ele um descritor de arquivos, qualquer diferente daqueles três que ele terá por padrão, para realizar alguma operação com um arquivo. Uma operação de leitura, uma operação de escrita, ou ambas as operações. Quando eu omito o comando que será executado, esta definição de descritores de arquivos e operações de leitura e escrita, etc., serão atribuídas ao próprio shell em execução. Então, não haverá substituição do shell no seu processo, mas o processo do shell passará a contar com outros descritores de arquivos, com outros recursos abertos para a escrita, leitura, ou ambos em relação ao arquivo que eu determinar. É assim que a gente customiza os descritores de arquivos, ou até reproduz aqueles procedimentos que eu disse no início, comuns às linguagens de programação, que é a abertura de um arquivo para uma determinada finalidade, depois do seu fechamento. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Deixa eu apagar isso e vamos mudar de slide. Muito bem. Criando descritores de arquivos para a escrita em arquivos. Nós podemos criar esses descritores de arquivos, ou então você pode dizer personalizar redirecionamentos, através desta sintaxe que vocês estão vendo aqui. exec, o número do descritor de arquivos, qualquer número acima de 2, abaixo de 255, e é sempre bom a gente limitar ali entre os primeiros 10 descritores de arquivos a partir do terceiro. Não é muito bom você utilizar números muito altos, porque eles podem ser utilizados por outros mecanismos do próprio shell. Por exemplo, o descritor de arquivos 63, 64, que são utilizados nas substituições de processos, como nós vimos lá nas aulas sobre expansões. O ponto importante aqui é que você personaliza um redirecionamento, de certa forma, já para definir que um determinado arquivo será o destino ou a origem dos seus dados. E eu estou falando aqui de vários tipos de arquivos. Pode ser um arquivo temporário, pode ser um arquivo comum, pode ser um arquivo do tipo first in, first out, que a gente chama de FIFO, que é muito utilizado para os chamados pipes nomeados, assunto da próxima aula, da aula 10. Esse é o ponto da gente poder customizar, para a gente poder personalizar redirecionamentos. Porque senão, não haveria necessidade. Bastaria utilizar os redirecionamentos através dos descritores de arquivos que já estão disponíveis por padrão. Voltando aqui à sintaxe da criação de redirecionamentos personalizados, Após o número do descritor de arquivos, nós precisamos informar a operação que será realizada. No caso, nós queremos fazer escrita em um arquivo. E a escrita pode ser feita através desses dois operadores. O operador de escrita em arquivo ou o operador de escrita de apende em arquivos. Apende a anexar, anexação de linhas ao arquivo. Neste caso, tanto faz se vai ser um ou outro. A diferença será só no primeiro momento. Como assim? Quando eu crio o meu descritor de arquivos personalizado, o meu redirecionamento personalizado, o arquivo será imediatamente criado. Repare aqui, eu vou fazer um ls e eu não tenho aqui um arquivo que nós vamos utilizar chamado escrita.txt. Esse é o arquivo que nós vamos criar. E aí eu vou executar o comando para criar o meu redirecionamento personalizado. Exec. Eu vou utilizar o descritor de arquivos 3. Vou usar este operador aqui, que é o operador de escrita em arquivos, que é aquele que apaga o conteúdo do arquivo antes de realizar uma escrita, né? E vou dar o nome do arquivo. Escrita.txt Fazendo um ls novamente, aqui está o meu arquivo escrita.txt. Ou seja, no momento em que eu defini o redirecionamento, o arquivo passou a existir. E nós vamos escrever nesse arquivo. E como que a gente escreve em um arquivo definido como destino de um redirecionamento personalizado? Basicamente, o que nós temos que fazer é uma operação qualquer que produza uma saída. Vamos colocar aqui ecotest. E vamos fazer o redirecionamento para arquivos. Só que o nome do arquivo de destino já está definido. É escrita.txt. Então, tudo que eu tenho que indicar aqui é um sinal, é o operador e-comercial e o número do descritor de arquivos associado a esse redirecionamento. No caso, eu criei com o número 3. Então, é o número 3 que eu vou utilizar. Essa é a sintaxe para escrever em um arquivo através de um redirecionamento personalizado. Aliás, nós temos isso aqui no próximo slide, mas eu preciso mostrar uma outra coisa antes. Então, depois a gente volta a ele. Porque o ponto aqui é ver a diferença entre os dois tipos de operadores. O operador de escrita e o operador de escrita com append. Então, veja. Agora, fazendo um cat de escrita.txt, que já foi criado no momento em que eu criei o redirecionamento, eu tenho como conteúdo teste. O que acontece se eu fizer outra escrita? Então, eu vou repetir aqui esse eco, só que eu vou colocar teste 1. Fazendo o cat. Repara que o conteúdo do meu arquivo não foi sobrescrito. Por que isso aconteceu? Porque o recurso de escrita nesse arquivo ainda está aberto. O redirecionamento que eu fiz, personalizado, vale para toda a sessão. Como o arquivo não foi fechado, não acontece aquele processo de zerar o conteúdo do arquivo a cada escrita. Tudo que eu fizer aqui, todo o acesso para a escrita que eu fizer utilizando esse descritor de arquivos, continuará incluindo linhas ao meu arquivo. Se eu fizer, inclusive, eco-teste 2, mais um cat, e está lá. Mas como que eu fecho esse descritor de arquivos? Como que eu paro esse processo? Para fechar um descritor de arquivos, nós utilizamos o exec novamente, informamos o número do descritor de arquivos, o tipo de operação que é feita com esse arquivo, no caso, escrita, novamente o e-comercial e o traço. Muita gente chama isso aqui de trancar descritores de arquivos. Na verdade, você está fechando o acesso ao recurso de escrita ou de leitura, enfim, associado a um descritor de arquivos. Então, isso aqui é para fechar descritores de arquivos. Então, nós estamos fechando o descritor de arquivos 3. Se eu fizer um ls novamente, e eu vou limpar a tela para a gente ter aqui bastante espaço, o meu arquivo ainda existe, escrita txt. Se eu fizer um cat de escrita txt, o conteúdo ainda está lá. Mas se eu tentar utilizar o redirecionamento customizado agora, vamos tentar colocar aqui um teste 3, utilizando o descritor de arquivos 3. E descritor de arquivos inválido. Então, esse descritor não existe. Mas o ponto principal desse assunto aqui é entender a diferença de uso desses dois operadores, escrita em arquivo ou apende em arquivo. A diferença está no momento da criação. Eu vou utilizar aqui, eu vou criar novamente o nosso descritor de arquivos, com o exec 3 agora. Em vez de utilizar esse operador, eu vou utilizar o operador de apende. O arquivo ainda é o mesmo, escrita txt. Fazendo um cat de escrita .txt, vocês vão ver que o meu conteúdo está lá. Eu vou fechar esse descritor de arquivos, fechando aqui, o descritor, operador, ezinho, traço. Fechei o descritor de arquivos, e eu vou agora criar novamente, só que eu vou criar utilizando apenas um sinal de maior. Executando, fazendo um cat de escrita, o arquivo está vazio. Ou seja, utilizar um ou outro operador terá efeito apenas no momento da criação do seu redirecionamento personalizado. O arquivo será zerado ou não neste momento. Depois que o redirecionamento foi criado, toda a operação de escrita que você fizer utilizando esse descritor, vai só acrescentar conteúdo no arquivo. Fechou, beleza, terminou o seu trabalho. Se você abrir novamente, utilizando o operador de escrita, que tem apenas um sinal de maior, esse seu arquivo anteriormente populado, com dados, será zerado. Já utilizando o operador com dois sinais de maior, o operador de append, o conteúdo anterior do arquivo será mantido e novas linhas, novos dados serão acrescentados ao final desse arquivo. Essa é a diferença. Eu só vou completar esse assunto do redirecionamento para escrita mostrando uma coisa bem interessante. O último comando que eu dei foi para criar, né? Então, eu vou fazer apenas um ls-l lad-proc barra cifrão-cifrão barra fd, que é onde a gente vê os descritores de arquivos associados ao processo, no caso, ao processo do shell. E aqui eu tenho o número 3 como um link para homeblau-escrita.txt. Esse é o redirecionamento. Todas as minhas operações de escrita através de redirecionamento serão direcionadas para o arquivo escrita.txt. Repara que aqui também nos atributos, nas permissões desse meu arquivo, eu tenho apenas a letra W, que significa write, escrita. Ou seja, eu só tenho permissão, através desse redirecionamento, de escrever no arquivo escrita.txt. e veja, exclusivamente através de redirecionamento, porque eu ainda posso ler e eu li o arquivo escrita.txt várias vezes na demonstração. O cat escrita.txt foi uma operação de leitura. Mas essa permissão aqui, essa permissão exclusiva para escrita no arquivo, refere-se ao descritor de arquivos 3, e não ao arquivo escrita.txt propriamente dito. Se eu fizer um ls-l de escrita.txt, você vê que eu posso ler e escrever no arquivo. Esse era um ponto interessante. O outro ponto é apenas uma verificação. Quero ver se faltou alguma coisa. Nós já vimos como escrever no arquivo, utilizando esse redirecionamento, e também já vimos como fechar esse descritor de arquivos que nós customizamos. Muito bem. Eu vou limpar aqui e vou passar para o próximo slide. Dessa vez, o que nós queremos fazer é criar um redirecionamento, é personalizar um redirecionamento para ler o conteúdo de um arquivo. E aí, a sintaxe é um pouco mais simples. é exec, o número do descritor de arquivos personalizado que nós queremos utilizar, o operador de leitura de conteúdos de arquivos e o nome do arquivo que será a origem dos dados. Então, vamos fazer isso aqui rapidamente. O comando é exec, o número do descritor, eu vou continuar utilizando o número 3, vou utilizar o operador de redirecionamento de leitura e o arquivo que a gente vai ler é o debxp-ascii.txt que tem uma arte ascii com o novo logotipo do nosso canal e também da nossa comunidade, a comunidade debxp. Então, a partir de agora, eu tenho um recurso aberto para a leitura deste arquivo. Porém, existe uma peculiaridade sobre a leitura de arquivos. Veja o que vai acontecer aqui. Eu vou utilizar o comando read, o comando interno read, que lê uma linha recebida pela entrada padrão. Então, normalmente, eu faria algo assim, por exemplo, eu vou direto no arquivo, read, redirecionamento para leitura do arquivo, o read está lendo a entrada padrão e o meu arquivo está, portanto, substituindo a minha ação pelo teclado. Então, a gente informa que o arquivo é esse e vai ser o mesmo, debxp.ascii.txt. Fazendo isso, lá na variável interna dele, que é a variável reply, fazendo um eco disso, veja, eu tenho a primeira linha do meu arquivo, que por acaso é uma linha em branco, escolhi muito mal. Se eu repetir o read para a leitura de uma linha de debxp.ascii.txt novamente, o read lerá a primeira linha de novo, fazendo o eco do reply, veja, é a mesma linha vazia. Para ler todo esse conteúdo com o read, eu preciso colocar isso em um loop while. Então, eu vou fazer isso, while read. Mas, por que eu estou colocando isso tudo dentro desse loop while? Lembra lá das aulas dos comandos compostos? Qual era a característica comum a todos os comandos compostos que possuíam grupos de comandos, que possuíam blocos de comandos? Exatamente. Todo comando composto que contenha blocos de comandos compartilhará entre esses comandos dos mesmos recursos de escrita e leitura abertos no momento da escrita desse comando. Então, aqui, eu fazendo um redirecionamento de leitura novamente do arquivo deb.xp ascii.txt significa que este recurso de leitura ficará aberto para todos os comandos dentro do loop while, inclusive esse read que está aqui sendo testado pelo while, até que o último comando seja executado. No caso do loop while, será até que o read seja executado e termine com estado de saída de erro o que vai acontecer se ele não conseguir ler mais nada do meu arquivo aqui. Então, executando isso, o read leu linha por linha o meu arquivo deb.xp ascii.txt isso é o que o read faz, ele lê uma linha e ele só conseguiu ler as linhas seguintes porque o recurso de leitura do arquivo ainda estava aberto durante a execução de todo o loop while. Já com o redirecionamento personalizado para a leitura de arquivos, a situação é muito semelhante a esse loop while que nós fizemos, porque enquanto este meu arquivo aqui, deb.xp ascii.txt estiver associado ao descritor de arquivos 3 para a leitura, eu posso usar este redirecionamento para ter acesso sequencial a todas as linhas do meu arquivo utilizando o read por exemplo. Então vejamos, olha, agora eu vou limpar aqui, eu só vou deixar aqui comentada a criação do nosso descritor de arquivos. olha aqui, eu vou botar uma cerquilha na frente e beleza, só para a gente visualizar o que está acontecendo. Então veja, read, eu quero que ele leia, não mais o redirecionamento para a leitura de um arquivo informado, mas do próprio descritor de arquivos. E a gente faz isso desta forma, redirecionamento de entrada, sinalzinho do e-comercial e o número do descritor de arquivos associado ao arquivo. E eu ainda vou colocar na mesma linha, para não ficar toda hora digitando, o eco do reply. Então a gente vai executar essa leitura e ao mesmo tempo vai ver o que o read leu. Não leu nada, ou será que leu? Opa, leu, leu aquela primeira linha vazia, agora ele está na segunda linha do arquivo, agora está na terceira, quarta linha, quinta linha, sexta linha, sétima linha, oitava linha, nona, décima, décima primeira, décima segunda, linha vazia, linha vazia, linha vazia, opa, o que está acontecendo? Eu não tenho tantas linhas vazias. Chegou ao final do arquivo. E uma coisa que não existe aqui no shell, é uma forma de você fazer um seek para a primeira linha novamente, ou para uma linha aleatória qualquer. Chegou no final do arquivo, não tem mais nada o que ler. E o read, nesse caso, não tem mais nada a ler. E eu suponho até que se eu fizer apenas essa parte aqui, veja, aqui no início da minha linha, eu vou repetir isso limpando a tela. Observe. Eu vou fazer o echo reply, repara que o meu prompt está normal, ok? E agora eu vou repetir o read sem o echo e eu tenho a indicação de erro. O último comando terminou com erro. Eu programei o meu prompt para mostrar quando o comando anterior termina com erro. Então, ele está me mostrando aqui. Mas, você pode conferir isso com echo cifrão interrogação e você vai ver que é um número diferente de zero e números diferentes de zero como estado de saída significam erro. Eu posso, inclusive, tentar fazer um cat desse redirecionamento. Olha, o cat não me mostrou nada. A diferença, inclusive, é que o cat nem me deu um erro. Essa é uma peculiaridade da leitura de arquivos. A cada leitura feita, o ponteiro interno do arquivo é posicionado numa linha seguinte ou, no caso, depois de todas as linhas terem sido lidas no fim do arquivo. Vamos fazer o seguinte, nós agora vamos fechar esse redirecionamento e a gente faz isso novamente com o exec. A operação, o operador relativo à operação utilizada e, na verdade, pode ser leitura escrita, tanto faz. Fechar um descritor de arquivos acontecerá independente do operador que você utilizar. Então, vocês vão ver que é a mesma coisa que nós fizemos antes. Olha, descritor, redirecionamento para a escrita nesse caso, o e-comercial e o traço. Isso aqui fecharia também da mesma forma, mas a gente pode utilizar o redirecionamento também para a leitura. Não faz diferença no momento de fechar descritores de arquivo. Isso é apenas uma questão de convenção. Eu vou utilizar o operador de leitura de arquivos, mas depois a gente pode tentar com o operador de escrita para vocês verem que não tem diferença. O ponto aqui para a gente é poder fazer uma nova leitura desse arquivo através do redirecionamento. Então, nós vamos refazer o redirecionamento, vamos recriar esse redirecionamento. Deixa eu ir lá para o início, tirar essa cerquilha e beleza. e agora eu vou usar o cat para mostrar para a gente o conteúdo desse arquivo. Repara que anteriormente não deu para ele ler porque o ponteiro interno já estava no final do arquivo. Então, agora, cat, redirecionamento de leitura, ezinho comercial, descritor de arquivos e enter. Aí está a leitura do arquivo feita pelo cat. Se eu tentar ler novamente, não consigo porque ao chegar no final do arquivo, o ponteiro interno chegando ao final do arquivo, eu não consigo fazer com que ele seja posicionado novamente no início. E eu vou fechar esse descritor de arquivos agora utilizando o operador de escrita só para demonstrar que não faz diferença. Eu vou tentar aqui ler novamente esse descritor e ele estará fechado. Tá certo? Outra forma da gente conferir isso, deixa eu limpar e vamos fazer um ls-l lá de barra proc barra cifrão cifrão barra fd que é onde ficam os descritores de arquivo da minha seção corrente do shell e observe que não existe um descritor de arquivos 3 aqui ou seja nós podemos fechar descritores de arquivo sem a preocupação real com o tipo de operação indicada pelo operador uma operação de escrita ou uma operação de leitura vamos abrir novamente para confirmar isso que nós dissemos vou fazer aqui o exec novamente para criar o redirecionamento personalizado de leitura no descritor de arquivos número 3 vou executar novamente o nosso ls e lá está o link do descritor de arquivos 3 para o arquivo home blau debxp as que i.txt e o detalhe que nós observamos antes olha as permissões desse redirecionamento desse descritor número 3 indicam que ele pode ser apenas lido é bem legal não é bom vamos conferir aqui no slide se falta mostrar alguma coisa sobre isso não olha lá é assim que a gente faz a leitura nós já vimos o shell não possui o conceito de seek que é pular para um determinado ponto no arquivo não existe esse conceito no shell nós já dissemos isso quando a leitura chega ao fim acabou não há como utilizar o mesmo descritor para ler novamente as linhas anteriores e para fechar a direção do operador não importa como nós acabamos de demonstrar e é interessante indicar a direção só por uma questão de no caso de um script quem vier a ler no futuro saiba o que nós estamos fazendo qual era a nossa intenção por isso que é importante utilizar como eu falei é uma convenção e registrando corretamente ou registrando de uma forma coerente o operador utilizado a operação em execução a pessoa que vier a ler saberá que se trata do fechamento de um descritor de arquivos aberto anteriormente para leitura ou para escrita e com isso a gente encerra essa parte sobre os redirecionamentos que podem ser definidos por você pelo utilizador e a gente chega ao último tópico dos redirecionamentos que na verdade é uma introdução para a próxima aula deixa eu mudar aqui no slide que são os here docs e os here streams são dois recursos apresentados no manual e em vários locais como fazendo parte de redirecionamentos e são redirecionamentos a questão aqui é que here docs e here strings são redirecionamentos que envolvem um outro mecanismo muito interessante quando nós utilizarmos esses dois recursos do shell nós estaremos trabalhando não mais com o redirecionamento para um arquivo aí do seu diretório ou então para a saída padrão entrada padrão os dispositivos padrão a que todos os processos têm acesso não a gente vai utilizar um outro mecanismo que são os pipes então eu prefiro deixar para falar desses dois redirecionamentos que são os fluxos de texto para comandos quando a gente estiver falando ou até para introduzir o assunto sobre pipes e pipes nomeados na próxima aula tá certo a todos muito obrigado por assistirem até aqui essa foi mais uma aula bastante longa e eu espero que ela seja bastante proveitosa para os seus estudos sobre o shell ok até a próxima